Para começar o programa trazendo notícia, gente, a vacina contra a poliomielite está sendo aplicada também no ponto extra que continua lá no terminal central. Pois é, leva o filhão lá para tomar a vacina, né, para ficar tudo em dia, concluir, ou seja, anotar aí na sua caderneta, né, no seu caderno de anotações da vacinação, o nosso querido João Ricardo, parece que está por lá, né, João Ricardo comigo aqui hoje, trazendo aí essa informação, atualizando você e chamando também aí a mamãe e o papai para levar o filhão para lá. Oi, João, boa tarde para você, meu querido, bem-vindo, como é que está a programação por aí? Fala, meu amigo Júnior Oliveira, muito boa tarde para você, boa tarde também para quem está junto com a gente na nossa edição especial do Balanço Geral de Sábado. Olha só, é só uma gotinha que protege contra uma doença que traz consequências tão graves e por isso a importância de a gente reforçar essa informação, principalmente aos papais e mamães que estão acompanhando o Balanço Geral, porque a taxa de imunização contra a poliomielite aqui no estado, ela está 12%, o ideal é 95%. Está muito longe, o Perlândia está um pouquinho acima dessa taxa, mas aí prorrogamos a campanha de vacinação, então, aqui na cidade para tentar atender e, claro, conscientizar esses pais para trazer a criançada. Comigo, a Poliana Bonatti, ela é coordenadora do programa de imunizações aqui na cidade. Poliana, essa campanha prorrogada é muito importante que os pais aproveitem, então, essa data adicional para trazerem as crianças, né? Bom dia para você. Boa tarde já. Isso, boa tarde a todos. Nós precisamos que a poliomielite seja erradicada e, infelizmente, ainda tem países do mundo que ainda está circulando esse vírus. O Berlândia precisa atingir uma cobertura de 95% e nós estamos muito longe, então, a gente faz um apelo mesmo para que os pais tragam as crianças. A Prefeitura está disponibilizando um ponto extra de vacinação, hoje, sábado, aberto, até as 17 horas, para que o pai venha e coloque, inclusive, o seu cartão de vacina. Nós temos todas as vacinas da gripe, da Covid para grupos prioritários e a criança, de um ano até quatro anos, 11 meses, 29 dias, é indiscriminada. Todas devem tomar essa gotinha. A campanha foi prorrogada até o final desse mês, dia 30 de junho. Polina, quais fatores aí você elenca para que esses pais não estão... por que os pais não estão trazendo essas crianças? Então, a gente acredita que seja dificuldade de acesso, os pais trabalham o dia todo, então, por isso que a Prefeitura decidiu facilitar o acesso. Então, esse ponto extra é um ponto a mais, é uma oportunidade a mais, né? Um horário de sábado está aqui para atender a nossa população. A gente está ao vivo aqui no nosso Balanço Geral informando para você que nesse ponto aqui, que fica no segundo piso aqui do Terminal Central de Uberlândia, ele continua aberto, portanto, foi prorrogado o funcionamento. Vou reforçar para você que o horário também começa às sete da manhã e funciona até às cinco da tarde, é isso mesmo, né? E oito da manhã até às dezessete horas, de segunda a sexta, o ponto aqui no Terminal Central. Até o final do mês. Exato, até mais 30 dias. Agora, você vai reparar comigo, Júnior Oliveira, que por enquanto, até chegou criança por lá, vamos mostrar lá, Luana, pode chegar lá, então, pertinho do local de vacinação. Então, chegou criança agora para aplicar essa vacina, entretanto, o local é aberto e está sendo aplicado todas as outras vacinas, né? Exatamente. Então, a gripe hoje está disponibilizada para toda a população, então, está a oportunidade de se imunizar. A Covid também, a nova vacina da XBB para os grupos prioritários, gestantes, os idosos também, né? As crianças também já entrou para o calendário, então, assim, é uma oportunidade de atualizar o cartão de vacina. Reforço feito, muito obrigado. Poliana Bonatti com a gente, coordenadora do programa de imunização aqui do município. E vale reforçar que o atendimento continua também nas outras setenta e quatro salas de vacinação aqui na cidade. Com imagens ao vivo, então, de Lueran Soares aí, da campanha de imunização que acompanha-se, nesse momento, o Terminal Central. Eu volto com você no estúdio, Júnior. Beleza, João. Parabéns aí a todos esses funcionários da saúde que estão empenhados, olha lá, fazendo cadastro, atualizando tudo direitinho. Se você tem aí o seu cartão de vacina, leva o cartão de vacina. Se você não tem, passa a informação mais precisa aí para os agentes de saúde, que eu acho que é muito importante, né? Olha lá, vacinação, tem vacina, tem saúde nessa campanha de prevenção à doença aqui na nossa cidade, que está sendo muito importante. E esse ponto extra aí de atendimento.